Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer o vereador reeleito à Câmara Municipal de Santos, Sadal Nakai, do PSDB. Inicialmente, vereador, gostaria de parabenizá-lo pela recondução ao Legislativo para um terceiro mandato, não é isso? Isso mesmo. Um terceiro mandato como vereador e parabéns pela vitória, pela reeleição. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Chico, a todos os espectadores do Boc News. É uma grata satisfação a população me dar essa oportunidade de mais um mandato. E eu tenho conversado durante o período de campanha, Chico, e a oportunidade que eu pedi para ir para mais um mandato, eu descrevi da seguinte forma. O primeiro mandato eu tive condições de aprender a estrutura pública, o legislativo. O segundo mandato eu fiz, de corpo e alma, uma defesa a um governo, uma proposta de um governo do meu partido, do prefeito Paulo Alexandre. Ineditismo do PSDB, um governo na nossa cidade. Eu tive a oportunidade de presidir a Câmara e ser líder do governo até o final desse mandato. Então, foi um mandato de apoiamento a um conceito, a uma ideia de um projeto político para a cidade. E esse terceiro mandato, espero ter um mandato de eficiência. E dentro desse conhecimento todo que eu tive da máquina pública, de apoiamento ao governo, eu ser eficiente no meu mandato, dentro das ideias que eu penso sobre democracia, sobre políticas públicas e sobre, principalmente, governança da cidade. Muito bem. Significa que o senhor pode deixar a liderança do governo? Não, com certeza. Eu já avisei o prefeito que eu não tenho interesse nesse BN inicial de nem ser presidente da Câmara, nem ser líder do governo, exatamente para poder discutir com autonomia, não com independência, com autonomia, o meu pensamento político e o que eu penso sobre a nossa cidade. Muito bem. Vereador, o senhor foi bem votado nesta última eleição, agora, mas, de qualquer forma, o senhor teve menos votos do que na eleição anterior. O que, aliás, foi uma característica dessa eleição. A maioria dos reeleitos obtiveram votações inferiores às que haviam obtido na eleição anterior. Pergunta ao senhor, na sua avaliação, o que é que o senhor atribui esse tipo de situação? Olha, meu caso especificamente, analisando e não tendo dados concretos para estabelecer essa linha de raciocínio, mas a percepção. No primeiro mandato eu tive 4.777, no segundo 6.253 e, nesse terceiro mandato, 4.928, aproximadamente. Recebou a primeira votação, mais ou menos. Um pouco mais. Então, o que eu percebo? Do primeiro para o segundo, eu tive um acréscimo de pessoas que acreditaram na minha postura política. Do segundo para o terceiro, talvez esse posicionamento de apoio aumento ao governo, e analisando as pessoas que são meus eleitores, que é a classe média, que é o pessoal que me cobra algumas posições de zeladoria da cidade, talvez eu tivesse essa perda por ser tão apoiador a um governo. Não que eu tivesse ter sido oposição, mas as oposições que eu roupei, elas tinham objetivos de políticas públicas do governo, de desgaste do governo. Então, eu acho que essa perda eu atribuo ao desgaste da minha participação efetiva nesse governo. Agora, a abstenção também foi muito elevada, não é, vereador? Com certeza. Isso contribuiu muito para que todos reduzissem as suas votações. Com certeza. Eu acho que a abstenção é um momento de reflexão sobre a política geral, não só local, nacional. A relação entre executivo e legislativo, que a gente acabou vendo nos noticiários, nos meios de comunicação, vindo de cima para baixo do cenário nacional, refletiram localmente também. Principalmente, a segunda gestão, em que há uma base tão estendida, o governo do João Paulo Tavares Papa também teve uma base estendida, muito grande. O governo primeiro, o governo do Paulo Alexandre, teve uma base estendida, com mais quatro vereadores. Eram praticamente 19 vereadores da base. Mais de 90% da Câmara. Então, isso refletiu muito uma imagem da população que o legislativo foi subserviente. Uma visão diferente de uma discussão de política com mais conteúdo, de discutir realmente quais são as propostas de governo para a nossa cidade, para onde a cidade está sendo encaminhada. Falando em base aliada, estendida, o PSDB elegeu oito vereadores, só o PSDB. E isso remete, vereador, ao fato de que teremos agora a eleição da mesa diretora da Câmara, que é também um acontecimento político importante. E nada como uma eleição depois de uma eleição. E vem mais uma por aí. Há um grupo formado com 12 integrantes, se eu estiver errado, por favor, me corrija. E o indicado é um vereador do PTB. PTB que tem apenas um vereador na bancada. Que é exatamente o vereador Adilson Júnior. E que contaria com o apoio de diversos integrantes do PSDB, inclusive o seu. Inclusive o seu apoio em especial. Por que o PSDB está abrindo mão de disputar a presidência da Câmara? Olha, Chico, política é um jogo muito complicado. E o que nós temos que analisar é, sem dúvida nenhuma, as forças partidárias têm um potencial muito grande de conduzir os poderes, seja o executivo ou seja o legislativo. Nesse conjunto de forças, há uma importância numa visão harmônica. Porque a visão totalitária, muitas vezes, dá uma impressão equivocada de como um governo pode ser conduzido. Então, nós ficamos dentro do legislativo, há um consenso após o período eleitoral de que há uma imagem negativa em relação às questões totalitárias ou em relação às questões de fechamento completo para uma força única política. Seja de base estendida de vereadores no legislativo, ou seja na condução política da cidade. É importante que a população acredite na democracia e nos seus representantes. O executivo foi chapa pura do PSDB, ao prefeito e ao vice-prefeito do PSDB. Isso causou, de uma certa forma, no arco de aliança majoritária, uma insatisfação que se refletiu no legislativo. Então, em que pese que o PSDB tenha maioria na Câmara, é uma importância de que se tenha uma condução harmônica da condução do prefeito com o futuro presidente da Câmara e aquele que vá liderar a bancada governista. Há importância disso e talvez essa equação tenha levado à condução do PSDB, inicialmente, nesses dois primeiros anos, abrir mão da condução da presidência. Então, nos próximos dois anos, há uma negociação em que possa ser convergida para o PSDB ter, sim, a condução da presidência da casa. E na mesa diretora há uma pactuação para que dois membros do PSDB façam participio da mesa diretora. Com oito vereadores, se esperar exatamente isso. Agora, diante do que o senhor está dizendo, vereador, o fato de que o senhor ainda é líder do governo, mas vai deixar a liderança do governo no início do próximo mandato, qual é a sua expectativa como vereador que pretende tornar esse terceiro mandato um mandato eficiente? E isso, evidentemente, vai criar uma relação de conflito com o governo, é natural. Qual é a sua expectativa em relação à próxima gestão do prefeito Paulo Alexandre? Olha, vai ser uma gestão de extrema, eu não digo dificuldade, mas vai ser uma gestão difícil. Os próximos quatro anos... Em relação à crise? Em relação à crise nacional, principalmente, das questões econômicas. Nós, assim como o governo federal viveu um mar de almirante, a cidade de Santos também teve esse reflexo nas questões econômicas. O nosso ISS, desde o governo do Beto Mansur, quando ele instituiu a eficiência administrativa da cobrança do ISS, teve uma progressão de orçamento grandiosa. Hoje nós temos R$ 2,5 bilhões sendo aprovado em uma peça orçamentária. O que antes não chegava aos três dígitos, está chegando agora, com certeza... Mas com 95% para o custeio. Sim, sem dúvida. Mas isso a população não sabe desses números orçamentários, não é, Chico? Então, quando eu falo da gente ter eficiência na condição política, é exatamente a autonomia para poder discutir isso com a sociedade. Discutir algumas ferramentas que são essenciais à população conhecer, como o ciclo orçamentário, como o plano diretor, como o crescimento urbano, como a lei de desocupação do solo, que são essenciais para a natureza de convivência dentro da vida urbana e do cidadão. Por que o comércio aqui pode, não pode? Por que arranca árvore? Por que faz calçada? Então, isso é essencial. E a população sempre olha os números. Olha, você tem dois bilhões, o discurso daqueles que querem entrar na vida pública é exatamente isso. Tem dinheiro para tudo. Sempre é má gestão, a falta de planejamento. No entanto, nem todos conhecem quais são as ferramentas de planejamento que uma cidade possui. Sem dúvida. Agora, diante dessa crise econômica que está aí, diante do desemprego elevadíssimo, eu diria até escandaloso no Brasil, e que enxugar a máquina, reduzir custos, fazer economia, são as palavras de ordem. Como lidar com isso? No executivo e também no legislativo, que invariavelmente devolve dinheiro da sua dotação orçamentária para o executivo no final do ano. Ou seja, tem dinheiro demais. Como é que se pode lidar com essa realidade? Olha, com responsabilidades e entendendo perfeitamente quais são os instrumentos e os elementos de um orçamento público. Isso é essencial. Porque poucos sabem quais são os grandes problemas que o prefeito, o nosso prefeito hoje, Paulo Alexandre, vai ter que lidar com o custeio de uma máquina pública que está quase no limite prudencial, está com 40 e pouco, 48%, quase 49% de custeio de mão de obra. Mais as OES, que são elevadíssimas? Não, mais o sistema previdenciário. O Iprev. E tem acordos feitos para equilibrar a massa previdenciária dos servidores. Então, isso tudo acaba, dentro de uma diminuição de arrecadação, tendo problema de fluxo de caixa para envios de secretarias, para poder cumprir as obrigações e as políticas públicas da cidade. Então, se apropriar dessa discussão é essencial para o legislativo. O legislativo entender porque o populismo precisa ser extirpado da vida pública. Nós não podemos, como representantes da população, ir dentro daquele conceito fundamental e que existe, que o povo é soberano e que o dinheiro é público e ele deve ser gastado dentro da vontade do povo. Isso é um conceito maravilhoso da democracia, mas o Estado de Direito vai fazer com que ele talvez seja aplicado, daqui a 10 anos, o orçamento participativo pleno, talvez seja, precisa ser exercitado. Não dá para pegar o dinheiro e falar, gente, onde é que a gente vai gastar? Mas, de qualquer maneira, o senhor tem um projeto de serviço de autoria que vai nessa iniciativa, nesse caminho, que fixa metas e diretrizes para a administração que, de forma transparente, tem que prestar contas. Exatamente. A rigor é isso. Então, como é que o senhor imagina o andamento dessa iniciativa na prática? Porque, veja, uma administração também tem uma gestão dinâmica e, consequentemente, precisa de ajustes. O plano de metas vem exatamente para dar mais foco e visão para o legislativo e a população daquilo que já está instituído, professor. Existe, dentro das regras do ciclo orçamentário, o plano plurianual. O que é isso? São as diretrizes que o governo quer fazer ao longo do seu mandato, que são de várias ordens, nas questões da saúde, nas questões da educação, no meio ambiente, na assistência social. Tudo isso tem lá diretrizes que, ao aprovarmos uma peça orçamentária, na LDO, anteriormente, a lei orçamentária, ela está elencada. Por exemplo, o governo enviou 50 diretrizes para ser aplicado dentro do orçamento, naquilo que é possível. Teve vereador que colocou 100 emendas, teve outro que colocou 100. Ou seja, ficaram 250 diretrizes para usar no orçamento. Então, isso é facultado, é lícito, está dentro das regras para um vereador. Mas o plano de metas vem exatamente para dar mais foco a isso. Então, o que o prefeito fará num plano de metas? Ele irá, depois de 90 dias, assumindo o reeleito ou eleito, apropriado do plano plurianual, da peça orçamentária, ele irá e dirá minhas prioridades para o governo serão essas. Pode elencar quatro, cinco prioridades, não é impositivo. E ele dirá, a minha estratégia será essa, meus indicadores serão esses. E ao final de cada ano, dentro dos objetivos que ele traçou, ele dirá, consegui evoluir, não vou conseguir cumprir, quero alterar. E fará isso de uma forma transparente. Mas é importante que a Câmara cobre isso. Sem dúvida. A Câmara tem que estar presente. Mesmo uma base estendida, mas precisa estar presente. Precisa cobrar, senão... Professor, eu acho que, na minha opinião, eu tenho feito isso como um discurso e acredito, pela convivência já de duas câmaras, que o objetivo principal é pautar as discussões políticas. Nós discutimos pouco política da cidade. Nessa linha de discutir política em profundidade, de acordo com essa sua iniciativa, que é a minha iniciativa meritória, fala-se muito, hoje em dia, na extinção de empresas, como a Prodesan, de companhias como a Coab, como forma de se enxugar a máquina. Essa é uma discussão que a Câmara necessariamente tem que participar. Sem dúvida. E eu não vejo manifestações na Câmara, por exemplo, de vereadores, no sentido de se apurar isso, de fato. Vai se fazer esse tipo de... Essa é uma proposta do prefeito, fala nisso abertamente, em entrevistas, aqui mesmo, falou sobre isso, que é buscar acertar e enxugar as empresas no primeiro momento. E eu não vejo a Câmara discutindo um tema da maior relevância como esse, por exemplo. Eu acho que falta, muitas vezes, para ser pontual em algumas discussões maiores de grandeza da cidade, é um conhecimento mais técnico e um conhecimento mais aprofundado sobre o que... Quais são as fundamentações maiores para pedir, por exemplo, uma extinção e conduzir dentro de uma outra proposta. Porque a maioria das discussões que nós fazemos são políticas. E muitas vezes uma discussão política é uma discussão só conceitual. E você não tem. E o ato discricionário da decisão sempre é do gestor, do prefeito. Cabe ao prefeito extinguir a etarquia, administração indireta ou não, daquilo que ele recebe como espólio, como herança. Mas isso não exclui a necessidade da discussão política na casa política. Sem dúvida. Sem dúvida. Por isso que, muitas vezes, a pontualidade de algumas discussões mais aprofundadas, elas podem levar a uma melhor pesquisa, uma melhor fonte de informações, maiores dados para a gente discutir com maior grandeza realmente alguns problemas que afetam diretamente o nosso orçamento, como transferências de recursos para as autarquias, para administrações indiretas. Então, essa discussão a gente tem que fazer. A gente teve uma... Está começando a perceber agora pela falta de recursos e como o sistema previdenciário está afetando a vida do cidadão, seja do sistema privado, seja do público. Isso a gente está vendo na área política também. A LESP, do Rio de Janeiro, teve lá uma medida de contenção de 30% dentro do funcionalismo, o pagamento do funcionalismo, para poder equilibrar a folha de pagamento, que causou um pandemônio. Sem dúvida. E não tenha dúvida, não nesses índices percentuais, mas o sistema previdenciário hoje acaba tirando recursos de investimentos. Então, como é que a gente vai lidar com um novo mundo, com uma nova transformação econômica, é um grande desafio. São discussões postas para a nossa Câmara Municipal, a nova Câmara Municipal, que vem evidentemente com entusiasmo, com idealismo. E são temas que devem necessariamente estar na pauta da discussão política pelos nossos vereadores. Falando em política, vereador Sadal, nós estamos no final de 2016, mas 2018 já está aí. E o senhor, em 2014, foi candidato à Assembleia Legislativa e teve uma boa votação, aliás, mas não conseguiu se relegir. 2018, o senhor pretende repetir a dose? Olha, Chico, eu tive uma experiência muito positiva de poder ter uma campanha no âmbito estadual. Eu tinha lá as minhas propostas, que era a defesa de um conceito metropolitano, do plano estratégico metropolitano que a gente tinha pesquisado. fiz uma campanha distrital e, enquanto não tivermos decisões políticas em que haja foco da representação, eu não participo de uma evolução política, por exemplo, com uma disputa de Assembleia Legislativa, sem essa mudança do sistema eleitoral. Porque é impossível. A forma de fazer política foi alterada, não existe mais financiamento de campanha, a gente vê pouca discussão, há muito discurso em relação às questões metropolitanas, mas pouco efetivamente de foco na sua representação. A sociedade não entende o que é hoje uma região metropolitana. Então, somente os gestores e aqueles que acabam lidando com alguns conflitos nas suas representações municipais no âmbito legislativo. Mas ainda não há um foco nas questões metropolitanas. Então, dentro dessas premissas, em 2018 eu não pretendo fazer uma candidatura. Pelo menos é a minha decisão nesse momento. Eu não acho que haverá grandes alterações, porque meu foco é exatamente nesses próximos dois anos me dedicar à política local com eficiência. Para terminar, vereador, o senhor foi presidente da Câmara e que recomendação, resumidamente, o senhor daria para o novo chefe do Poder Legislativo? Olha, eu acho que o novo chefe do Poder Legislativo tem que estar muito atento às novas formas de comunicação. Houve aí um exemplo nesse processo eleitoral em que nós convivemos com o plenário praticamente vazio em discussões gerais, só em discussões pontuais que havia gente. E dentro das redes sociais muito se foi discutido e com pouca, na verdade, conteúdo de informação. Então, é importante que o novo presidente tenha essa visão para que a gente possa efetivamente levar as nossas políticas que discutimos para a sociedade. Esse é um... Não é um conselho, mas é uma experiência que eu repasso ao meu presidente. Uma recomendação, portanto, fica aí ao vereador Adilson Júnior, que provavelmente, com o voto do vereador Saldão Lacan, deve ser o novo presidente da Câmara. Pelo menos tudo indica. Câmara é sempre uma surpresa, mas de qualquer maneira é o favorito até o momento. Está certo, vereador? Está certo. Acho que você que verbalizou, o voto é secreto. Até na Câmara o voto é secreto. Mas tudo indica nessa condução positiva institucionalmente para a cidade. Vereador, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal Focke. Este foi o vereador Saldão Lacan, vereador reeleito à Câmara Municipal de Santos, vereador do PSD. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, professor, e muito obrigado e um bom abraço a todos. Um abraço a todos os nossos amigos e internautas que acompanharam a entrevista do vereador Sadal Nakai, vereador da Câmara de Santos, vereador do PSD. Muito obrigado pela atenção e pela audiência. Estaremos de volta na próxima edição do Jornal Focke. Muito obrigado e até lá. Muito obrigado, galera.